E aí, pessoal! Beleza! Olá! Pessoal, aqui, hoje eu vim aqui novamente no nosso sítio para a gente fazer outra pescaria. E aí, tremão! E o sol hoje, pessoal, está pegando, hein? Quente! Está quente! Aí, pessoal, a gente vem para pescar, vamos ver se vai pegar. Se não pegar, pelo menos abertura nós já fizemos esse vídeo, tá? É isso aí! E outra coisa, pessoal, repara aí não que está ventando muito! Doideira! Está ventando muito, pessoal, vai estar uns barulhos aí, mas é isso aí. Bora lá para a pescaria, né? Está ventando demais! E está um sol quente que ninguém está aguentando! Show de bola! É só para fazer o vídeo para mostrar vocês mesmo, porque está quente, viu, pessoal? É isso aí, pessoal! Então nós vamos preparar aqui e já volta aí, hein? Fica assim, pessoal! Fica assim! Uh! Pessoal! É, pessoal! Agora a gente já ajeitou aí os anzóis! Aí, ó! Um anzol! Aí, ó! Essa carne é carne peito de frango! Eu vou ver se eu pego ali um peixe maior com esse anzol e essa isca aqui, ó! Peito de frango! Coisa linda, pessoal! Filé de frango, pessoal! Pessoal, ó! Aqui tem tambaqui, tem traíra, tem tilápia! Opa! Já puxou! Vamos ver se sai alguma coisa bacana aí! Eu estou aqui ajeitando uns murinetes aqui e vou tentar com ração também, pessoal! É! Coisa boa, hein! Eu estou aqui sentado aqui! Só eu mesmo esse sol! Mas eu quero! Oh, meu Deus do céu! E esse? Quando eu sentar aqui nesse sol aqui, eu mereço um trilhão de joinha, um trilhão de comentários! Aí, pessoal! Ração! Trilhão de... Ó! Dois anzol com ração! Deixa eu falar! Deixa eu pegar uma chulana! Um trilhão! Eu mereço um trilhão! Um trilhão de inscritos! Um trilhão de comentários! Um trilhão de joinha! Um trilhão de abraços! É! Esse sol quente aqui! Ah! Um trilhão está pouco ainda! Portei! Ailee auiii! Uhui! A minute espécie! Verdinha a perada! A BRIANKA! Ui! Essa foi, como é que vou cair? Chegou a chagando, chegou a chagando, chegou a chagando. Oh! É, pessoal! ó, uma traíra, é uma traíra, tem certeza, pegou ó, peguei, aqui pessoal, peguei, mas é pequena, pequena porque não deu para pegar, que a isca é grande, é, enfim, o chão gostou, mas é traíra pequena, eu pus aqui uma isca aqui, dá para pegar maior, não peguei, não peguei, agora eu peguei, não, mais uma bitela, escapuliu, falou que esse anzal é pequeno, pegou chegando, peguei pegando agora, agora eu peguei, olha lá, escapuliu, grandona, olha lá, bem, a boinha, bem, a boinha, a boinha, a boinha, meu Deus do céu, puxa um pouco a linha, puxa um pouco a linha, puxa um pouco a linha, olha pessoal, estou pegando aqui pessoal, calma, agora pisa, 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 aí, aí, pegou, pegou, peraí que eu vou mostrar a vocês pessoal, pegou ali pessoal, pegou ali pessoal, olha lá pessoal, olha ali pessoal, olha ali, olha que coisa linda, olha que coisa linda, tira para fora, tira para fora, tira para fora, tem borcano murinete, Olha aí, pessoal. Olha o tamanho. Coisa linda. Chique demais, pessoal. Chique demais. Ela cresce mais ainda, pessoal. Cresce. Pessoal, vou virar a câmera aqui e vou pôr no tripé ali pra me tirar ela ali. Cuidado que ela te espeta, hein? Show de bola. Vou virar a câmera aqui, pessoal. Coisa linda. Olha a mãe da bicha. Espetou bem espetado também. Aí, ó. Aí, ó. Pega aqui assim pra você mostrar o pessoal lá. Aí, ó. Olha aí, pessoal. Sol tá quente, hein, pessoal. Tá queimando o olho. Olha aí, pessoal. Show de bola, pessoal. Olha o tamanho da tilápia, pessoal. Faz ela arrepiar, meu bem. Pegou no murinete. Faz ela arrepiar. Pera aí, deixa eu pegar ela pra ver se eu consigo. Faz arrepiar. Calma, bichinha. Peguei o atilado. Aí, aí, pessoal. Ó, arrepiou. Arrepiando, tá arrepiando. É só coçar a barriga que ela arrepia, pessoal. É, coisa top. Show de bola, pessoal. Show, show, show. Pelo menos uma pra mostrar o seis. É, pessoal. Achei que não ia dar nada hoje, não, hein? Tá difícil, pessoal. Pessoal, agora a minha esposa vai soltar ela ali, ó. E é um macho, pessoal. Ela é rosa. É um macho. Quando é rosa, você é macho. É rosa. Além de ser rosa, o bililil dela aqui, ó. E outra coisa. O bililil aqui, ó. É, as rosas tem que ser as fêmeas. Então, mãe, então é que você soltar. Aí, o que acontece? As rosas é macho e as fêmeas... As fêmeas... Ai, ai, vai me espetar. As fêmeas é escuras. As fêmeas é pretas. Pessoal, vou virar a câmera aqui e mostrar a minha esposa soltando ela, hein? Vou soltar ela. Pera aí, meu bem. Olha lá, pessoal. Assoltar a bichona. Vai embora. Ei, coisa top, hein? Dá um tchau pra galera aí, meu bem. Show demais, pessoal. Cadê a boinha, bem? Cadê? Pega lá. Pega lá. Pega, pega ele. Pega ele. Deixa uma rola aqui pro chão. Pega aqui. Meu Deus do céu. Puxa, puxa, puxa. Puxa. Traz que é grande. Traz que é grande. Pessoal, pegou mais um aqui, pessoal. Já tava puxando um... Pera aí, pera aí, pera aí que eu vou mostrar pro pessoal. Olha aqui, pessoal. O que é? Olha lá. Tira, tira, tira que ela é traída. Tira que ela é traída. Aí, pessoal. Ih, lê, lê. Olha aí que tamanho. Que bitela, meu bem. Gente, olha que tamanho. Que bitela. Olha aí, pessoal. Ih, mulher sortuda, hein? Pode fazer o tamanho da traída que eu peguei aqui. Nós deixa os murinetes armados, pessoal. E pesca com vara de mão. A gente deixa os murinetes armados. E vai pescar com os de bambu. Aí ela puxou. Então, gente, tá puxando. Top demais. Pera aí, pessoal. Vou virar o celular aqui. Pera aí. Vou virar a câmera. Menininha bonita, gente. Olha baixinho. Olha lá, pessoal. Olha o tamanho da bruta, pessoal. Olha o tamanho da traída. Essa aí vai para a foto do canal, ó. É, coisa aí. É, show de bola, hein? Top demais, pessoal. É, pessoal. Pessoal, vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui e vamos soltar ela, hein? Vou tirar e vamos soltar ela. Vou virar aqui. Pera aí. Aí, pessoal. Uma bruta, ó. Tá linda. Pessoal, por incrível que pareça, estava seguro só nos dentes dela o anzol. É, estava segurando só com os dentes. Eu quero escapulir. Os dentes dela. Show de bola. Pessoal, vou soltar ela. Vai lá, solta lá. Tá calor, ela tá querendo voltar para a água. Solta lá, solta lá. Ei, nossa. Chega bem lá perto. É, rapaz, né? Ele é rosa. Ih, ó. Ei, coisa top. Show demais, pessoal. Peguei uma tilápia e peguei uma traíra. Top demais. Ó, ó. Tá puxando, ó. Ó, chegou chegando. Chegou chegando. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai, pisga, 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 pisga. Aí. Chegou. Chegou. Pó puxado. Traíra. Traíra, pessoal. Puxa, puxa para fora. Pega lá para filmar. Traz, traz. Ali, pessoal. Pera aí. Olha lá, pessoal. Olha lá, pessoal. Olha, pessoal. Parece até a mesma daquela hora. Puxa para fora. Puxa para fora. Puxa, puxa, puxa. 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 Ei, coisa topa. Ah, não. Essa é menor. Essa é menor. Ela é maior. Ei, coisa linda. Acho rosa. Coisa linda. Olha. E essa está até machucada aqui, olha. Briga aqui, olha. Aí, pessoal, olha. Olha, no rabo dela, olha. É briga. É, briga. Show de bola. Traíra linda, hein. Peguei, peguei. Top demais, pessoal. Peguei, peguei. Isso aí. Vamos tirar ela e vamos soltar aqui, pessoal. Vamos tirar ela aqui e vamos soltar. Pera aí. É isso aí. É, pessoal, olha. Show de bola, pessoal. Eu vou soltar ela porque está muito calor. Top demais, pessoal. Ela não aguenta. Calor está demais. Top demais. Vai lá, solta ela. Soltar. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu ficar de cá. Vou soltar. Vai para a água, bichinha. Boa vida. Show de bola, pessoal. Boa vida, pessoal. Show de bola. Eu soltei a traíra e achei uma peninha. Show de bola, hein, pessoal. A peninha dos bichinhos que ficam nadando aqui. Top demais. Aí, olha. Pessoal. As aves. Pessoal. A pescaria foi essa aí, né, Bem? É, essa aí. É, infelizmente. Olha lá. Tem outra boinha lá. É, está até... Jogada lá, mas está quietinha até agora. Está tendo mais molinete estar lá também. Peixe tem, pessoal. Peixe tem, não é pouco, não. Graças a Deus. Mas... Só que isso fica meio ressabiado. Hoje, como se diz, hoje saiu só essas aí para mostrar para vocês. Né, Bem? É. Então encerra aí o vídeo. Eu vou encerrar esse vídeo. Show de bola. Porque já está também, a tardezinha está chegando, o sol já está se pondo. Olha o meu chapéu torto. E daqui a pouco já está de noite. É isso aí. E os pés longuinho começam a morder. Demais. Ferro arca. Demais. Aí, pessoal, agora eu vou terminar o vídeo e eu peço a vocês que continuam se inscrevendo. É isso aí. Se inscreva no canal. E continua... Não custa nada. E continua se inscrevendo, continua dando joinha, continuam comentando. Deixando aquele joinha top, pessoal. E a gente volta, né? A gente volta também nos vídeos de vocês também. É isso aí. E ajuda vocês. É um ajudando o outro. E eu mando um abração para vocês todos, pessoal. Show de bola, pessoal. Um abraço. Um abração. Um abração. Valeu. Baixa o celular. Baixa o celular para mim. Baixa o celular. Show de bola. Só está aparecendo aqui para o outro. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.